Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agora sim subo aqui à tribuna para, em nome do PSDB, discutir o veto total aposto ao projeto de lei 2260 de 2016 de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa que fixa em obediência o que preceitua os artigos 28, parágrafo 2º da Constituição Federal e 98, inciso 15º da Constituição do Estado, o subsídio do governador do Estado, do vice-governador, dos secretários e subsecretários. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acredito que esse tema mereça a nossa total atenção, atenção dos senhores que estão nas galerias, atenção da população que acompanha pelas mídias sociais e pela TV Alerj e principalmente a atenção das senhoras e senhores parlamentares. Nós passamos o primeiro semestre do ano passado inteiro debruçados sobre os temas da gravíssima crise fiscal que vive hoje o Estado do Rio de Janeiro. Essa Assembleia Legislativa teve que decidir sobre inúmeros aspectos relativos ao drama fiscal que vive o nosso Estado, que paralisou serviços públicos na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, que colocou servidores públicos aposentados e pensionistas numa situação humilhante de não receber seus salários, de entrar em desespero por não saber como dar o provento às suas famílias depois de uma vida toda de serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Todos nós aqui fizemos um esforço enorme para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse se encaixar no programa de recuperação fiscal assinado com o governo federal. E dentro do pacote de medidas foi para cá encaminhada uma medida absurda, mas foi encaminhada de tentar taxar o salário dos servidores públicos em 30%, com uma líquida extraordinária de 16% de confisco previdenciário. E em contrapartida o próprio governo do Estado, atenção senhoras e senhores deputados, o próprio Poder Executivo Estadual para cá encaminhou um projeto de lei que reduziu os vencimentos, governador, vice-governador e subsecretários em 30%, dizendo a vocês, cortaram deles, vou cortar do nosso também. O governo para cá encaminhou isso. 30% conseguimos cancelar. E agora eles usam isso como justificativa de matar um projeto inteiro que não diz respeito apenas aos vencimentos do governador, do vice e também dos subsecretários e dos secretários de Estado. Medidas importantíssimas, esse projeto precisa ter o veto derrubado. Medidas importantíssimas, senhoras e senhores, salvaguardam, dariam a possibilidade de nós acabarmos. Uma medida histórica com super salários no âmbito do Poder Executivo Estadual. É razoável um Estado que está quebrado, está falido, garantir para quem quer que seja super salário? É razoável defender super salário enquanto não temos saúde, não temos educação, não temos nada nesse Estado? É claro que não é razoável. Mas mesmo assim, vetaram integralmente o projeto, acabando com um grande avanço que seria o artigo 5º, que diz textualmente, proibia textualmente acúmulo de salários e super salários no âmbito do Estado. Também garantiria por lei o tal corte na carne que o governo fala, 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 mas nunca faz. Aqui estaria a possibilidade de reduzirmos por lei o benefício de automóveis oficiais, que está no artigo 7º. Aqui também teria a possibilidade de nós reduzirmos passagens aéreas. E o artigo 10, que diz com clareza, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, no âmbito da administração financeira, reconhecido pela lei 7.483, de 8 de novembro de 2016, fica vedada a locação de veículo de transporte aéreo custeado pelo Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, salvo as exceções previstas na lei. Uma série de medidas que comprovariam a seriedade do Estado em fazer a sua parte. Porque quem está pagando a conta da crise é a população do Rio de Janeiro sem serviços, é o servidor público que não recebeu até agora, e o Estado do Rio de Janeiro veta, veta as medidas que ele próprio propôs para sanear e fazer a sua parte e mostrar à sociedade que o sacrifício é para todos para botar o Estado do Rio de Janeiro em ordem. Por favor, deputado Carlos Mink e deputado Osório, a presidência será implacável com os 10 minutos. Não, é só para dizer, deputado Osório, vossa excelência foi muito bem ler os artigos principais, é para dizer que quando foi para aumentar de 11% para 14%, a Assembleia aumentou. Quando foi para dizer que ninguém mais pode fazer concurso, que não pode ter aumento do salário de ninguém, ou seja, isso funcionou, pelo visto, para um lado só. Então parece que aquela venda da justiça, ela existe para um lado só. As medidas que representariam corte de gasto efetivo para o governo, como o vossa excelência falou, antes disso o deputado Freixo, para coisas essenciais, acúmulo, teto constitucional, avião, tudo isso cai. Então a austeridade era para inglês ver, no fundo foi para um lado só, para o lado mais fraco. Isso é lamentável. Lamentável. Por isso, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer a todos aqueles que estão nesse plenário hoje, a população do Estado do Rio de Janeiro vai prestar atenção como cada um de nós se posiciona nessa matéria tão importante. Não é razoável, num momento de crise, numa calamidade econômica e financeira decretada no Estado, nós abrirmos mão de um projeto que foi aprovado por essa Casa, que tinha por objetivo garantir que o governo do Estado faça a sua parte no sacrifício de colocar as contas do Rio de Janeiro em dia. Não é razoável que nós possamos garantir e manter esse veto do governador. O PSDB pede e conclama para todos os parlamentares o voto sim pela derrubada do veto do governador, que vai garantir avanços importantes, sem super salários, com a garantia que o Poder Executivo também vai fazer a sua parte nesse momento de gravíssima crise. Como vamos justificar, senhoras e senhores deputados, sem segurança, sem saúde e sem educação, que o Poder Executivo continue se recusando a fazer a parte dele, acortando nos benefícios que não se justificam nem em momento de crise, nem fora da crise. Por isso, senhor presidente, para concluir rigorosamente no tempo, eu peço voto sim pela derrubada do veto em nome da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Não aos super salários, sim à racionalidade fiscal e o esforço compartilhado de todos para que o Rio possa sair da crise. Obrigado, senhor presidente.